Boa noite para o pessoal de casa, exatamente esta foi uma operação conjunta da Polícia Rodoviária do Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal aqui de Goiás e também da Polícia Militar. Eles descobriram que esse carregamento estava com destino aqui para Goiânia e fizeram ali uma abordagem na região oeste do estado, na região ali de Jussara e conseguiram identificar este caminhão transportando 200 quilos de cocaína. Quem vai dar mais detalhes a respeito desta operação é o capitão Castanheira, que está aqui do nosso lado do COD e vai falar com a gente. Capitão, mais uma operação conjunta que dá um resultado positivo para a sociedade. Boa noite. Boa noite, Douglas. É isso mesmo. As Forças de Segurança Pública do estado de Goiás, através da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal, deflagraram nesta madrugada mais uma etapa da Operação Horus, no qual culminou na apreensão de 200 quilos de cocaína, de cloridrato de cocaína. Droga de alto valor, Douglas. De alto valor comercial em que, através dessa ação, nós acreditamos impactar diretamente a logística do crime organizado. E essa droga veio da Bolívia, né, o capitão? Sim. A pessoa, o homem abordado, ele foi autuado em flagrante por tráfico internacional de drogas. Essa droga oriunda da Bolívia passa pelos estados do Mato Grosso e acessa o estado de Goiás para a finalidade até de exportação. É uma droga de alto valor comercial em que o COD e as demais Forças de Segurança Pública do estado de Goiás estão de olho, com o intento de interceptar esses carregamentos que tanto assolam as famílias brasileiras. A princípio, a operação sabia de que esse carregamento estaria vindo para a Goiânia, mas vocês não sabiam em que veículo, não é isso? Exatamente, Douglas. Nós tínhamos um indicativo, daí a necessidade de se integrar em forças, né, entre diversas instituições. E a partir desse momento, nós montamos as operações em nossas divisas territoriais para que a gente pudesse interceptar um carregamento. Naquele momento, o veículo era desconhecido e, para nossa surpresa, Douglas, foi abordado um caminhão transportando caixas de verdura. Dado o nervosismo apresentado pelo condutor, nós aprofundamos na busca e, para nossa surpresa, a gente encontrou mais de 192 tabletes, mais de 192 volumes da droga, os quais totalizaram 200 quilos de cloridrato de cocaína. A gente sabe que Goiás, Goiânia, principalmente, não é mais uma rota e sim uma base, porque aqui há uma facilidade de distribuição para outros estados. Mas essa droga seria distribuída aqui na região metropolitana ou não? Seria transportada para outros estados? Sim, o nosso indicativo é de que essa droga iria para Minas Gerais e, de Minas Gerais, a tendência é que ela alcance algum dos portos e que vá para o mercado exterior, tais como a Europa. Mas nós estamos de olho, as forças policiais do Estado de Goiás estão de olho em todas as modalidades, tanto no tráfico internacional, tanto no tráfico doméstico. O importante é que a gente consiga retirar esse entorpecente de circulação e que a gente possa impactar diretamente nas organizações criminosas. A princípio, esse motorista não tinha passagens pela polícia e o modo como ele transportava a droga, segundo ele, fazia transporte também de mercadorias da SEASA para o interior do Estado, era uma forma de driblar a fiscalização. Douglas, nós estamos apresentando resultados diariamente, os senhores estão acompanhando aí pela apresentação aí. Diariamente, a gente tem percebido que os criminosos, os traficantes, eles têm tentado burlar de todas as formas a fiscalização policial. No entanto, nós estamos atentos em todas as divisas territoriais, em todo o Estado de Goiás, nós estamos presentes, realizando operações diuturnamente, para que a gente possa realizar a interceptação desses entorpecentes e outras modalidades criminosas. Essa seria a minha pergunta, porque esta operação, em especial, com a apreensão de 200 kg de cocaína, seria um trabalho conjunto entre as polícias rodoviárias estaduais do Mato Grosso, aqui de Goiás, e da Polícia Militar. Mas hoje o COD tem 25 bases espalhadas pelo Estado e essas bases funcionam 24 horas. Sim, todas as nossas bases, elas operam diuturnamente. Nós temos o policiamento volante, que ele vai até locais de difícil acesso. Então, a estratégia do governo do Estado é justamente essa, é blindar as divisas territoriais do nosso Estado. E, associado a isso, nós estamos trabalhando integrado com todas as forças de segurança pública, tanto a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim, são a Polícia Civil, grande parceira. Então, nós estamos desenvolvendo diversas operações, integrado com todas as modalidades criminosas. Se o crime, ele pode se organizar, nós podemos muito mais. Caçanheiro, muito obrigado. Mota, também Alencar, pela participação. E, Silvia, você estava falando aí sobre valores. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa droga está avaliada em 32 milhões de reais.